Meu coração é breve Meu coração é breve Mas eu quero ouvir Essa canção O favor não vai Me mexer em casa É bom dia Essa música É bonito É legal Só me canto Tá com a história Abre de vida Ainda que eu peço com o coração O que eu amo, é trabalho O que eu amo, é trabalho O que eu amo, é trabalho Pra você, eu cheguei Vem a piastra, que eu vou dizer 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu!